O coelho dorme? Coelho dorme de olho aberto? Como o coelho dorme? Coelho dorme com a luz acesa ou apagada? Dorme no escuro ou no claro? Para quem tem coelho como bichinho de estimação, existem inúmeras questões de cuidar bem do seu pet. A maioria das dúvidas relacionadas com coelhos é exatamente saber como o coelho dorme. Vamos tentar responder todas as perguntas e acabar de vez com a dúvida se o coelho dorme de olho aberto e se o coelho prefere dormir de dia ou de noite. E se você ainda não se inscreveu, resolva esse problema agora aqui abaixo para deixar o assunto em dia. É apenas um clique e o seu pet vai ficar chelizão. Se você tem um coelho em casa como seu animal de estimação, provavelmente já se perguntou como saber se o coelho está dormindo? Eles sempre dão a impressão de estar acordados, pois geralmente os coelhos dormem de olhos abertos. Mas já posso fazer a primeira afirmação de uma grande dúvida. Sim, os coelhos dormem. Mas o coelho dorme de maneira diferente de outros animais de estimação tradicionais. Agora que já sabemos que o coelho dorme e não é um zumbi que fica acordado, a questão que fica é como os coelhos dormem? Primeiro, temos que entender que os coelhos na cadeia alimentar são presas. Dessa forma, eles sempre têm hábitos coletivos. Coelhos dormem juntos, comem juntos, brincam juntos com outros coelhos. Dessa forma, se você tem um coelho solitário, seria interessante encontrar um amigo para ele. Os coelhos têm diferentes ciclos de sono. E normalmente, o coelho dorme de olho aberto justamente para ficar em estado de alerta. Quanto à dúvida é se o coelho dorme de dia ou de noite, a ideia é que ele se mantenha em um ciclo de sono mais durante o dia. Os coelhos são animais crepusculares, ou seja, são mais ativos ao amanhecer e ao entardecer. Esse é um dos motivos que o coelho dorme normalmente ao meio-dia e meia-noite. Essas são as horas mais calmas e ele consegue relaxar. Provavelmente, você ainda deve ter uma dúvida que todo dono de coelho tem. Coelho dorme quantas horas por dia? É difícil precisar quantas horas o coelho dorme por dia, justamente por causa do seu estado mental. Se ele se sente seguro na sua casa, o coelho pode dormir entre 8 a 10 horas por dia. A qualidade do sono do coelho sempre está relacionada com a qualidade mental dele. Se ele está ansioso, se ele está confortável, se ele se sente seguro. Lembrando que os coelhos são crepusculares. Dessa forma, não importa se o coelho dorme no escuro ou no claro. Neste episódio, falamos sobre os seguintes temas. 1. Coelho dorme de olho aberto e isso é normal. 2. Coelhos são animais crepusculares. Dessa forma, não importa se o coelho dorme no escuro ou no claro. 3. A forma como os coelhos dormem é exatamente em grupo, por causa de sua segurança. 4. Quantas horas o coelho dorme por dia pode variar entre 8 a 10 horas?